Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem vocês todos aí. Estamos aqui no posto Eloy Guerreiro em San Martim, perto de Mendoza. Aí tá o estacionamento dos caminhão aí. Também eu tô de barna árvore lá. E esse posto aqui é interessante. Ele tem aqui a maca de esglavar roupa. Bom, ó, essa, essa é aquela na secadora. Só que eu acho que só tá funcionando essa aqui. Essa aqui tá estragada, se vocês podem ver, ó, tá estragada. E essa aqui também tá estragada, que é a secadora. Mas tá funcionando essa aqui. Só essa máquina, gente, ela já faz todo o procedimento. Lava e centrifuga. A roupa sai pegando fogo praticamente ali. Zero bala, gente. E isso é uma coisa que os postos de gasolina no Brasil deveriam ter. Só que no Brasil tem uma diferença. Tem as lavanderias. Os postos que tem lavanderia e daí a mulher entrega a roupa passada, né? Seca e passada. É uma vantagem, né? A única desvantagem que eu vejo é o preço, né? Aqui eu coloquei bastante roupa ali, na verdade. Eu paguei 100 pesos. Ali é uma fichinha. Você pega a fichinha. A gente coloca aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Você coloca a fichinha aqui. Coloca isso aqui pra dentro. Puxa pra fora assim. Empurra pra dentro. E... 100 pesos. Aumentou. Era 50 pesos, né? 50 pesos no câmbio aí vai dar 2 reais. 100 pesos, 4 reais e pouquinho. Só que agora parece que... Quer dizer, no peso argentino mesmo é 60 e poucos centavos. Então vai dar... 100 pesos vai dar 6 reais. Mas no peso que a gente compra aqui, que a gente consegue negociar, 4 reais pra lavar esse monte de roupa. A única desvantagem é que não temos como passar a roupa, né? Mas... Isso aí, gente, é uma diferença muito grande. Eu fui lavar minha roupa lá no Foz do Iguaçu, lá nessa viagem. Eu paguei 60 reais. Olha a diferença, né? 60 reais. 10 vezes mais, cara. 60 reais só... Só que eu tenho que lavar minha coxa, né? Só a coxa cobra 30 reais. E eu já lavei minha coxa aqui, ó. Nessa máquina aqui, que eu mostrei pra vocês. Paguei a mesma coisa. Na verdade eu lavei ela sozinha e depois lavei as roupas. Custou 8 reais pra lavar tudo. Mas tudo bem. É... É só um... Um comentário, sabe? É... Da diferença das coisas. Só que tem outra... Tem outra diferença, né? A água deles aqui tem... Possui muito sal, a roupa não fica legal. E no Brasil tem a vantagem. Nossa água é potável. Água boa, né, gente? É... A única desvantagem que eu vejo é a água, né? Mas... Isso é só um... Uma comparação que eu faço, uma opinião, né? É... Ganha de um lado... Tira do outro, tira de um lado, ganha do outro. Mas é legal. Mas isso aí é só pra... Pra comentar, gente. As diferenças, né? Eu só queria, sim, que tivesse mais máquinas, né? Em todos os postos de gasolina. Tivesse máquinas, né? Isso aí é legal também, né? Mas eu, na minha opinião, gente... Na minha opinião, como eu falei do preço, né? A grande diferença... Eu prefiro a lavanderia. Porque a lavanderia... A mulher entrega a roupa assadinha, né? Entrega a roupa passada, cheirosa... Dobradinha, bonitinha, num pacotinho... Isso é... É a coisa que... Que mais me deixa... Satisfeito, né? Que no Brasil tem essa diferença. As pessoas vão lá, lavam a roupa da gente... Passadinha... Inclusive, tem um posto que eu sempre gosto de comentar... Pra muitos amigos... Que fica no Cariri... Lá no Tocantins... A lavadora da tela... Ah, fiz muita amizade com ela... Ela lavava a minha roupa... E... Rapidinho, passadinha, perfumadinha... E ela... E ela... Tem clientes que ela nem conhece os caras, sabe? Eles deixam a roupa lá... Ligam pra ela, ó... Tô deixando a roupa aqui... Ela pega... Passa o cara... Passa na Ruta Viagem... E pega... E pega lá a roupa... A roupa e deixa o dinheiro pro gerente do posto... E ela vai lá e recebe... Olha só, gente... É muito bacana, né? Tem essas diferenças... Isso aqui, na verdade, é um ponto de apoio, né? É um posto... Um ponto de apoio pros brasileiros... Que tem aqui... Né? Em São Martim, né? Na Ruta 7... Chegando em Mendonça... Quem vai pro Chile... Né? E... E volta pro Chile... Né? É um ponto de apoio... Recebe dinheiro brasileiro... É... A compra de dinheiro pro argentino... E tudo... Faz câmbio, né? É um posto, assim... De apoio pros caminhoneiros brasileiros... É o posto Alar Guerreiro... Inclusive, hoje... Estava passando uma máquina aí... Passaram uma máquina de estacionamento... Vou até mostrar pra vocês... Aí, ó... Passaram a máquina aí, ó... Arrumaram o pátio todo ali... Vão passar aqui... Depois vão passar ali... Ali é a portaria do Coro... Ali é onde é que abastece... Meu caminhão tá ali... Do lado do caminhão de gasolina... E eles passaram a máquina... Pra tirar a buraqueira que tá ali... Tem um rolo lá... A máquina tá lá... E aqui é os banheiros, gente... Banheiro aí... Estacionamento... Aqui estão fazendo o exame do... Do coronavírus, hein? Eles têm tudo aqui, gente... É um ponto... Tuasqueira... Tuasqueiras ali... Tem um pessoal fazendo churrasco aqui... E o posto aqui é... Ele ajuda muito aos brasileiros... Mas é legal... Mas é isso aí, gente... Beleza aí... Um grande abraço pra vocês aí... Eu tô só esperando a maquininha aí, ó... A maquininha acabar aí, Diego... Tá pegando fogo... Tá quente o negócio... Pra me pegar minha roupa aí e dobrar... Beleza? Um grande abraço aí, gente... Um grande abraço... Um grande abraço...